O blog Álvaro Neves está aqui com o Cristiane Fernandes. Cristiane Fernandes acaba de ser aprovada para vice-prefeita do doutor Adriano. Cristiane Fernandes, depois de muitos comentários, muitos me disseram que você não seria vice, e você está aí firme e forte, o que você tem a transmitir aos amigos internautas que visitam o blog O Eterno Apreviz? Vocês internautas, o blog O Eterno Apreviz, venha caminhar conosco, não insista na mudança verdadeira da nossa cidade. Lembra, acaba o que nós queremos, eu acabo com mais saúde, mais educação, mais recursos, e venha ficar com a sazão do nosso lado. Venha conosco, nós acreditamos e queremos que você também possa acreditar. Muito obrigado.